Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para gravar mais uma receita nesse canal. Dessa vez é um pudim de leite condensado. Só que o modo de preparo é um pouquinho diferente dos tipos de ingredientes que tradicionalmente se usa. E olha, vou dizer para vocês, é fantástico, viu? É fantástico. Eu estou resgatando aquelas receitinhas antigas, sabe? Receita da avó, tua amiga, da amiga, da amiga, com as caderninhas amarelo. Pois bem, essa receitinha aqui mesmo. Só que tem uma coisa, se é a primeira vez que está nos assistindo, não esqueça. Inscreva-se no canal, se gostar do conteúdo, claro, né? E também compartilhe com seus amigos, familiar, ajude esse canal a crescer. Eu conto muito com vocês. Agora, vamos lá para os ingredientes e o modo de preparo? Bom, pessoal, está para vocês verem bem daí, né? Nós vamos precisar, primeiro, 5 ovos, 1 xícara de açúcar. Lembrando que a minha medida é 250 gramas, tá bom? Na xícara. Vamos precisar de uma caixinha de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite E a mesma medida da caixinha de leite condensado vai ser a de leite, tá bom? Veja bem, essas marcas que eu estou expondo aqui, não estou sendo patrocinado, não. É porque eu não coloquei no potinho cada um reservadinho, tá bom? É simplesmente por esse motivo, mas nada de patrocínio. Bom, pessoal, agora que nós já mostramos os ingredientes, nós vamos começar primeiro, sempre, grave isso, pela cauda, tá bom? Então, nós vamos precisar de uma forma com furo no meio, aí você pode pegar para a sua preferência. Estou pegando uma grande bola aqui que vai sobrar tranquilamente. Vamos despejar, ó, simples, simples, esse açúcar aqui e vamos levar no fogão até derreter e caramelizar. Lembrando, não vai água, é apenas o açúcar. Por isso eu disse que é uma receita um pouquinho diferente. Vou caramelizar e já vou alcançar para vocês. Prontinho, pessoal, agora vamos para a próxima etapa. Lembrando que a nossa calda já foi preparada, está ali esfriando, já passei em volta da forma, para o caramelo interagir todinho, tá bom? Agora, vamos para a próxima etapa. Vamos precisar de cinco ovos, o nosso creme de leite, o nosso leite condensado, e a mesma medida, o nosso leite condensado vai ser de leite, tá bom? Colocar a mesma quantidade aqui, ó, ficar certinho. Bater por cinco minutos. Como ainda está um pouquinho quente, vou mostrar para vocês, ó. Já endureceu a nossa calda. Agora, nós vamos pegar esse preparo aqui e vamos despejar a nossa forma e também, já estou aqui com uma travessa, com um pouco de água, porque nós iremos levar no banho-maria, tá joia? Então, vamos fazer o quê? Simples, simples, simples. Tirar aqui, ó, a tampa e despejar. Prontinho. Só pegarmos aqui a nossa forma, colocar dentro da travessa, levar ao nosso forno, que já está em 250 graus por aproximadamente os 10 minutos, e vamos levar lá. Lembrando que tempo varia de acordo à potência de cada fogão de vocês, tá? Um, 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 outro. Mas eu vou falar quanto tempo ficou o meu para você ter uma base quando você for preparar o seu. Agora, é só esperar. Prontinho, pessoal, o nosso pudim de leite condensado. só dá uma olhada. Olha, dá para ver assim? Dá, né? Ele não foi à geladeira, tá bom? Ele está em temperatura ambiente, está bem fresquinho já. É... A preocupação de quebrar, porque olha a altura da forma, tá vendo? Então, tanto assim, ele virar no impacto, ele pode rachar. Mas se isso acontecer, vocês já estão sabendo, tá bom? Ah, mas eu queria ter certeza para não rachar, ficar bonitinho, bem apresentável. Então, vamos levar à geladeira, deixar esfriar de um dia para o outro e aí a gente faz isso, tá? Porque eu vou virar um 3, 2, 1 rápido e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bora lá? Estão preparados para o impacto? Vamos lá, então. Está aqui o nosso pudim. Se nós deixássemos ele na geladeira, essas pequenas rachaduras que deu aqui, 1, 2, 3, 4, não teria ocorrido. Mas também a altura colaborou, não é verdade? Eu falei antecipado, então vocês estão por dentro, tá bom? E agora, vamos provar. Deixa eu colocar aqui, para ver se dá para vocês verem aí. Agora, vamos cortar para ver como ficou o nosso pudim, né? Pessoal do céu, dá uma olhada para isso. Olha aqui. Dá para ver? Olha aqui. Deu para perceber? Deixa eu pegar o narco aqui para provar. Deu até agora na boca. O cheirinho está maravilhoso. Olha. Olha. Pessoal do céu. Uau. Sensacional. Sem palavras, mesmo. E a gelatina, então, vai ficar 10 vezes melhor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu peço. Se não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá joia? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.